Fala aí galera, Papo Fuleiro Black Story Mais um vídeozinho pra conta Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a sensação do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando uns likes E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro Não tá inscrito? Tá perdendo tempo, amigo? Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações Agradecer a rapaziada que curtiu ontem aquela super live Com ET, torcido, o cara é uma figuraça Não foi muito tempo de live como a gente costuma, né? Uma hora e tal de live Mas é porque o cara fica ali fervendo naquele personagem ali Mas vamos fazer uma segunda edição aí Mano um abraço pro ET, muito obrigado aí por ter participado com o canal E obrigado às pessoas que participaram da live E continuaram depois quase vinte e meia hora Sem o ET na live e a gente continuou trocando uma ideia Agradecer a você aí, obrigado Você do Instagram, você que segue o Instagram Batemos a meta de cinco mil Obrigado, Thiago da TV Que deu uma nova cara pro Instagram E através desse trabalho dele que a gente conseguiu aí O aumento de seguidores lá Então vamos lá Vamos rumo aí aos dez mil no Instagram Quero agradecer Você que segue a gente Quem é inscrito no YouTube Segue a gente lá no Instagram pra dar essa moral No vídeo de hoje Vamos para mais um Falando dos caras É Mas antes que eu comece esse conteúdo Se liga aí Solta a vinheta Fala aí, galera 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 Mais um vídeo vivo É uma torcida que é nova Mas tem a rapaziada cascuda Fazendo parte dela Seu presidente é o Bocão O falando dos caras hoje É da GDR Alvinegra É a torcida do Atlético Mineiro Lá presidida pelo Bocão Bocão que já foi presidente da Galocura Tem o Flavão Deu o dedé lá da bateria, do material Enfim O Flavão da bateria, o dedé do material E a gente Essa torcida tem uma particularidade Primeiro pelo seu nome Que é o nome Vamos dizer assim Diferente GDR Alvinegra Aí o nego vai ficar pensando O que é GDR? O que é GDR? GDR é o oriundo de uma frase Que foi usada Na Galocura Chamada Garra, determinação e respeito Era o lema Da Galocura Quando era presidida pelo Bocão Ferrugem Rapaziada lá E aí Diante disso De ele ter criado Essa frase Desse slogan Ele após Da sua saída da Galocura Resolveu Criar essa torcida E o nome GDR Alvinegra Ela se notabiliza muito Pelas ações sociais Ser uma torcida família Porém ela não foge Não foge Das ações normais De uma torcida Então Para começar Vamos ver a GDR Alvinegra Na arquibancada Se liga aí Uma festa De uma torcida De 10, 15, 20, 30 anos Na arquibancada A GDR Alvinegra Com seu tão pouco tempo Já tem um vasto material De arquibancada Várias bandeiras E tem seu bandeirão Por que não teria seu bandeirão? Então Produção Salta o bandeirão aí Uma coisa que eu vou deixar bem claro Uma coisa que eu vou deixar bem claro É que a GDR Alvinegra É uma torcida Que ela Se notabiliza Por estar avesso Essa coisa De ir pra pista Procurar o Caô Mas tem uma grande diferença Entre você Não ir Procurar o Caô E você não ser do Caô Você pode muito bem Ser do Caô E não ir procurar Se ele vier até você Você resolve Então aqueles desavisados Que pensam Que vai ver lá A bandeirinha do Atlético Pô, GDR Tem muita gente que não conhece A verdade é essa E aqui o canal Faz esse papel Vamos popularizar A GDR Alvinegra Não entra numa não Não entra numa não Que os caras são cascudos Não estão pra brincadeira não Então Vou mostrar a caminhadinha Dos caras aí Eu não vi moleque não Se liga aí Ele é o nosso ideal Corramos o nome de Minas No cenário É contigo o mundial Lutar, lutar, lutar Com muita raça Com muita raça Lutar, lutar, lutar Eu não arriscaria Eu não arriscaria Mexe Bocão Eu não arriscaria não Manda abraço pro Ferrugem Ferrugem também Ferrugem Forte abraço Meu amigo Quero uma live com você Com Bocão Eu fiz uma live lá no Instagram Temos que fazer uma no YouTube também Vamos agilizar isso aí Como havia falado no início do vídeo A GDR tem uma pegada muito forte no social E um tempo atrás Ela fez uma parceria com o futebol americano Do galo Onde fizeram uma festa Uma confraternização E uma distribuição de alimentos Eu achei muito bacana Fiz um vídeo sobre Mas de repente a pessoa não viu Porque se eu falar lá Vídeo de porrada Todo mundo abre o vídeo Se eu falar ação social O pessoal Bota a viola no saco E finge que não viu o título Mas eu vou colocar aqui pra você Você que não viu Uma das Sei lá, cara Nesses anos da GDR Mais das centenas Já teve que passar de 100 ações sociais Com certeza Com certeza Então uma dessas Nós vamos colocar aqui Essa é a parceria com o futebol americano do galo Foi muito bacana Se liga aí Atlético Atlético Nós estamos ganhando de você A alegria de ver Quando te vemos esquecer A torcida é realizada É a arquibancada É o social É o se preocupar Com a sua comunidade Com o seu entorno É se preocupar Com o seu torcedor Até mesmo com o seu componente Que passa uma necessidade É muito fácil você Querer fazer ação social Somente visando o próximo E a propaganda que isso te dá E de repente Ter um associado teu ali Que precisa Tanto quanto Aquele que está fazendo de fora Mas a GDR está de parabéns E nas outras torcidas Que eu fiz Falando dos caras Nesse momento A gente tem a cereja do bolo E a cereja do bolo É sempre algo Vamos dizer assim Da pista São troféus E tal Na GDR vai ser diferente Seria muita Vamos dizer assim Hipocrisia Eu falar que a torcida Dos caras Tem uma pegada De arquibancada De família E tal E eu colocasse aqui Troféus Da GDR Então Eu vou encerrar Esse vídeo agora Com a cereja do bolo A cereja do bolo Da GDR Vou agradecer imensamente A todos vocês Que estão participando Do canal O canal Está super ascensão Está bacana demais Está dando gosto De fazer Está dando gosto De cair para dentro Dos conteúdos Eu tenho conteúdo Para cacete Do te falar de semana Que a porrada Eu comi em vários lugares Eu vou arrumar um jeitinho De fazer isso aí De colocar isso aí Temos até aquela imagem Do soldado Do cavalo Atrás dos caras Lá no Paraná Então quer dizer Tem muito conteúdo Eu quero agradecer A todos que mandam Conteúdo para mim E a gente vai sempre Tentando estar ajustando Fizemos a riva de ontem Da camisa Fizemos ontem Ao vivo Com ET Ao vivo Sai o nome Rosana O nome Rosana A pessoa Pediu para tirar o nome dela Não quis A pessoa Vai se lembrar Que tinha escolhido Rosana E vai Morder o cotovelo De raiva Porque perdeu a regata Do caro a papo fuleiro O ET Pediu a regata Me dá Manda aí agora Manda aí Manda aí tio Vamos mandar Pague o frete E nós mandaremos Para você ET Porque um frete Para Marte Deve ser caro Para cacete Então Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos A cereja do bolo Vou encerrar o vídeo Se liga aí Fui Para Dile Da Baila 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu